Sexta-feira é dia de maldade, nós quer pro time buscar umas navi Quem tá sendo é os menor, manda aqui, passa tudo a chave, o alarme Que os menor não vai te machucar, basta você com nós colar Caralho, mano, cadê os moleque que não chega? Tem que ir lá na mata ver os foguetes, hein, meu? Tô com a Zemil ali, que os moleque pegou esses dias na pista Aí tô cadalhando o matinho ali, ó os caras chegando A Ratazana, segue rir E aí, fiote, e aí, chapeuzinho vermelho? Chapeuzinho vermelho, tranquilo? Rapaz, olha o zóio Tchau, mano, zóio E aí, fi, desce aí Sentado aqui só na tranquilidade, meu fiote E aí, o que é que pega hoje? Ah, vamos lá na mata, né, tia? Boa, parceiro, boa pra nós Boa, boa, zóio Tô esperando vocês desde de manhã pra nós ir lá, já Boca fita Ah, tava foda ali, mano E aí, pega a Zemil ali, parça A Zemil tá ali no becozinho ali, ó Na árvore ali Vamos encostar na mata lá Guarda esse carro aí, em algum lugar encosta aí Guarda lá, vinte Guarda lá, vinte O celular tá pitando aí, parceiro É o meu celular, parceiro Sacar a bichona aqui, hein? E aí, os caras, eu logo ranquei lá Bolha, retru, baú daquela africazona que nós buscou, hein? Cê é louco, hein, pai? Ali tá foguinho, a gente vai sacar hoje a bichona pra rua Vamos ver de qual que é Aí, vocês viram aqui, vocês pegaram no trecho também? Faz uma cota já, viado Só que os caras tinham dado uma foguja Faz uma cota que essa aí tá com nóis Tá no rádio aí? Tá no Bluetooth? Eu tô ouvindo, monta aí, parceiro Marcha, o que está aí? Vou pegar um estacionamentinho ali, ó Vamos meter marcha aí Aí, nóis, tá de quebrada, hein? Cê é louco Tem que tomar cuidado com os podis, hein, viado Se foda, parceiro Quem manda é nóis E aí, vocês viram, né, nóis lá No jornal, lá Eu vi, parceiro, agora Tem que dobrar a tensão, né, porque São uns carapés aí Que é vir na nossa caça Tem que ficar de giro, né, meu parceiro Agora os caras tá comendo a nossa procura Muita VT na quebrada, vai Não tá dando, né Aí, nóis tem que levar essas motinhas aqui Pra dar uns graus, hein, mano Adestrar essas bichas aqui, hein Então Só que tá ouço, né, meu parceiro Várias VT É, mano, tem que esperar baixar a poeira aí Pra nós Fazer um risco, né Ah, não, eu ainda, meu parceiro Vixi, ó a VT, ó a VT, meu Nossa Senhora Vixi, vai, marcha, filho Marcha, marcha Não, os caras não tão nem voltando, né Não, não, pode ficar suave, parceiro Os caras não tão voltando, não Volta Nossa Senhora Os caras jogaram pra me derrubar, não Vou voltar aqui, né Os caras já conhecem essa moto já, hein Ah lá, lá, a VT vindo lá embaixo Vai, entra no mato, entra no mato Vixi A gente passou direto Vambora, filho Vamos tocar essas porra aqui logo Certeza que esses caras viram nós Não tem como nem não vir A moto amarela, né, meu parceiro É, parceiro De longe, os caras viram Nós tudo sem cap Aí é uso, hein Mas é, logo mesmo A gente tem que arrumar um barracão, viado Pra jogar essas... Não, relaxa Pra deixar que vocês queimam Eu desenrolo aí pra vocês Pra nós, né Vermelho, então Vai até desencontrar aqui É mó pião, ó Até às vezes eu me perdo aqui, filho A porra É, parceiro Destrói, né, viote E aí, cuzão As motos estão intocadas, hein Bem intocadas Ah, fica lá em cima, lá Dá atenção Então Fala que nós só gostamos de moto vermelha, né É, tá ligado, né Saducati aqui Aí, essas vêmio aqui, parceiro Que que eu faço? Você que sabe, pai Eu vou pegar a África Faz o seguinte Faz o seguinte Deixa a Zemio aí E pega a Twister aí, parça Vou encostar Pode pá Mas a gente dá uma olhada nessa aqui Vou pegar a África E o Farinha vai ali na Vai ali na responsa ali com a África Aí, tem que levar lá no No berranteiro lá, parça Pra ele Arrancar esses alarmes Esses bagulho e tudo Essas motos aí Arrancar, tem que fazer um dublê, né, pai Ah, então Tem que montar um dublê das bichas Então Pega a Twister aí, parça Mete mais Vou pegar aqui, cuzão Eita, porra Eita, carai Derrubou essa tranqueira aí Nada, só tombou, só A Ducatizinha tá suave Tem que se desfazer dela logo, logo Cadê a XTzona? Aqui, ó Nem dá pra ver direito É isso Vou meter macho ali, cuzão Falou, vai lá, mano Falou A responsa ali que o rádio tá bipando já É nóis Forte abraço É isso Forte abraço Pegar Fica aí, pai Vou cortar aqui por baixo, mano Pegar Fica aqui, pai E aí, que que manda? Monta aí Vamos adicionar a responsa ali comigo ali Fazer um pinhão Conhecer a moto, né, viado? Vamos abastecer o bagulho, hein? Pô, tô com a peça aqui de badablus, hein, mano? Vai vacilar Que eu tô com o bagulho, hein? Pode ir pra dar pro irmão Se viu, não me corre O que é isso? Seu mindquadr é em cana É dois Vixi Oh, ó a coisa Pode meter marcha, pai Será que esses caras pegam? Tamo com sorte, hein, mano Ave Maria Amado Nem vou esticar muito Segura, hein Segura, hein? Ah, escada que fala, né? Tchau Olha o cara onde já tá aqui Mano, não vou nem sacar da peça aqui Senão vai bem errado Eu nem tô esticando muito com a motinha aqui Ele vai se matar, esse louco aí Com essa viatura Tô com a Martinha Que ele é tontão de volante É o Steve, né? O famoso Steve Tá, porra! Nossa, o águia, mano Não é o águia não, fi É os caras da TV lá, Jão TV? É, cara Que eles reportam Repórter, sei lá É, é da TV mesmo É da TV mesmo Olha os polícia vindo Eu vou cair pra pista, parça Tchau, vai pra onde? Vai pra onde? 1x0 masculino Pode ir pra Eles devem estar trocando ideia com os caras da TV, mano Pode ir pá Vamos encostar pra pista Eu nem tô esticando muito na cidade Porque tá ligado, né, viado? Qualquer curvinha errada é fatal Mas vamos meter mais aí Vamos meter mais Vamos cair lá pro outro lado Segura, hein, meu fiote Só que posso acelerar A VT ficou Olha o helicóptero aí vindo A milhão Tá com a pistola aí, viado? Fazer o seguinte Dá uns pipocos nesses caras aí, mano Certeza? Pode dar uns pipocos, mano Dá uns pipocos Dá uns pipocos Vai, fiote Vai, fiote Dá uns pipocos nesses caras Vamos meter mais, gente Olha a viatura chegando Agora Monta, monta Nossa, mano A Gui vai arrastar Se eu atirar nesses policia Ele vai atirar em nós, mano Vai mesmo, tio Steve do caralho, mano Mano, fudeu, Vitinho Pô farinha Pô, mano Nós vai Os caras estão atirando O helicóptero lá, mano É polícia Qual que é a fita desses caras? Segura, viado Segura Na pista aqui É sem massagem No bagulho Será que os caras descobriu A mata, mano? Não sei, mano Caralho, mano Foi nós que saímos Os caras apontou, mano Os caras estão sabendo demais Para o meu gosto, hein Nossa, o helicóptero logo Nossa O helicóptero está aqui Já, mano Pode parar Que a gente vai passar lá No Datena Aquele cuzão Do caralho Segura aí, meu fiote Aqui é sempre seguro, né Nossa senhora Logo chapim aqui Ah, aqui não pega nós, não Desce aí Vamos fazer um 10 aqui, viado Fica aqui pro canto Aqui, ó Pode vir pelas brechas aí Tá ligado? Vamos fazer um 10 E nós já metemos mais Pra quebrada já Já o bagulho já está de tarde mesmo E aí, viado O bagulho já está de noite já, hein Já está uma cota aqui já, hein Não tem nenhum barulho O bagulho já está de noite Céusão cheio de estrela Vamos meter macha aí Vamos meter macha Mas aí Uma coisa é certa Os caras ou vão estar Lá na favela lá Ou lá na mata, mano Esperando Parsa, acho que essa mata já era, hein Mano Os caras só não podem achar Os foguetes, hein, parça É berrura Vai ter que pegar O bom dela, mano Era aquela Dentro da cidade, né, mano Então passava mais desbaratinado Então Tá vindo certinho já Ah, é berraço, né Ficar lá Tem que trocar mesmo Caralho Fica a zona aqui Tá dando bem Eu pra nós já, hein Então Logo menos Tem que meter macha Nessa motinha Bicho, é uma vitrine Toda apagada ali, ó Os caras tão rondando, hein Viado Puxa o aguinhozão aí, ó Desligou o farol da moto Desce aí, desce aí, desce aí Joga lá Vai jogar dentro do matinho ali Vou jogar aqui, ó Aê, aqui eu já saco da peça, hein, mano Se vir eu vou É, louco, eu quis não arrumar nada Cadê esses caras? Que eu não tô vendo Tão por cima aqui Em cima do bar Ó Ó o jeitão que eu vou aparecer pra ele lá Só aqui, ó Ai, cara Chega aí Vamos tomar uma dose, parça Desestressar que o bagulho foi louco Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma